A gente fala agora sobre a reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela vai reformar a rodoviária da cidade. Vamos acompanhar uma reportagem falando sobre o assunto. O Terminal Rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978 na gestão do então prefeito Ram Stabit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a Prefeitura fez o reparo dessa parte do teto, mas agora abriu licitação para a reforma do local, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Para que as pessoas entendam por que demorou esse projeto, o projeto estava praticamente pronto para licitar. E aí teve aqueles problemas na edificação, onde tivemos trincas e dentro do que a gente foi lá, analisou, condenou-se aqueles boxes. Então não teria como fazer uma reforma com os boxes, com aquelas anomalias. Tivemos que refazer totalmente o projeto. Dentro desse projeto agora, a gente vai estar refazendo os boxes. Vamos estar aumentando também. Foi até uma solicitação das empresas que operam lá. Então teremos mais boxes, teremos mais gabines para as empresas de ônibus. O projeto prevê, inclusive, o cercamento do terminal rodoviário de Três Lagoas, o que deverá facilitar e evitar as brigas que têm acontecido com frequência aqui no local, além das pessoas que ficam incomodando os passageiros e quem trabalha no local. Teremos o cercamento, teremos guarita, que é onde vai ficar mais seguro também, porque o acesso vai ser controlado, então não vai ter mais aquelas pessoas que andam usando aquele local. O secretário explicou que haverá uma ampla reforma no terminal, inclusive com a substituição do piso. A gente vai ter que refazer o piso também, em decorrência daquelas anomalias. A gente vai ter que arrancar todo aquele piso. Então vai ter pintura, teremos novo imobiliário, vai ficar um lugar bem aconchegante também para as pessoas que utilizam. O secretário acredita que não haverá necessidade de mudança nos guichês do terminal com a reforma da rodoviária. A princípio, a gente vai tentar mudar para que as pessoas continuem utilizando uma parte, mas possa ser que tenha que ir para outros locais. Talvez até vim utilizar o terminal, por enquanto.